Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo sobre o que vai acontecer na novela A Que Não Podia Amar? Então se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações. Também você pode conferir notícias fresquinhas lá no nosso site. O link tá aqui na descrição. Você vai acompanhar e seguir mais novidades sobre a novela A Que Não Podia Amar. Eugênia Silva No capítulo 36, segunda-feira, 27 de maio, Rogério ameaça a Ana Paula, pois se não cumprir o contrato, fará que uma das cláusulas do contrato se cumpram. Ela se surpreende. Frederico chega à fazenda de Rogério para ver sua filha Ana Paula. Ele usa como desculpa que foi acertar suas diferenças com Rogério. Um problema na estrada impede Frederico de deixar a fazenda. Ana Paula diz a Frederico na frente de todos que gostaria de ter um pai como ele, para que a defenda de quem a machuca. Rogério não gosta do comentário. Frederico fica sabendo que Ana Paula não vive com seu pai, porque ele morreu. Mas que, coincidentemente, também tinha o nome de Frederico. Frederico se dá conta que Ana Paula pediu a Rogério que se desculpe com Vanessa. Frederico ganha a confiança de Ana Paula. Mais uma vez, Rogério e Ana Paula se enfrentam. Ele pergunta se ela está certa de que quer que ele deixe de ajudar Miguel. Ela diz que estava disposta a pagar se casando com um homem ressentido com a vida, mas que não está disposta a ficar casada com um assassino. Por convite de Cintia, Mercedes planeja viajar junto com seu irmão Gustavo para a fazenda do Forte. Situação que poderia fazer Ana Paula se dar conta que Gustavo ainda está vivo. Miguel foge da fazenda e avisa a Ana Paula. Rogério exige a Ana Paula que cumpra com o contrato. Frederico procura Ana Paula e diz que não entende como alguém como ela pode se casar com Rogério. Lhe pergunta como vão as coisas entre eles. Ela se surpreende muito pelo teor da conversa. Elias e Cintia se beijam apaixonadamente no seu quarto, quando são flagrados por Consuelo e imediatamente se afastam. Gustavo e Mercedes chegam na fazenda. No capítulo 37, terça-feira, 28 de maio, Gustavo e Mercedes chegam na fazenda de Rogério. Este os recebe com gosto e fala com Gustavo sobre seu casamento, como é feliz e como sua esposa é maravilhosa. Rogério se encontra muito cômodo com a presença de Gustavo e convida ele e sua irmã Mercedes a passarem alguns dias na fazenda, já que em breve a Ana Paula estará ali e desse modo poderão se conhecer. Gustavo aceita o convite para poder conviver com Rogério e conhecer sua esposa. Enquanto isso, Bruno conversa com Frederico, quem lhe faz saber que a Ana Paula nunca faltará nada. Ana Paula e Marquinhos saem para passear de cavalo. Bruno chega e Rogério o apresenta a Gustavo. Bruno fica chocado, mas consegue disfarçar e o cumprimenta como se fosse um desconhecido. Bruno e Rosaura se preocupam pela fuga de Miguel, Ana Paula e Marquinhos. Muito aborrecido, Rogério volta a maltratar seus funcionários. Ana Paula e Marquinhos se perdem no bosque. Por outro lado, Miguel também se perde. No capítulo 38, quarta-feira, 29 de maio, enquanto passeiam a cavalo pelo bosque, Ana Paula e Marquinhos se perdem no caminho e se veem obrigados a passar a noite no relento. Ana Paula pensa que essa seria a oportunidade perfeita para fugir de Rogério. Vanessa e Davi chegam na fazenda. Mercedes, Gustavo e Cíntia vão a um restaurante. Quando ele paga a conta, Cíntia lhe rouba um beijo e vai embora. Mercedes comenta com seu irmão que a moça está muito entusiasmada. Ele responde que vai deixar acontecer o que tiver que acontecer. Bruno fica muito preocupado pela aparição de Gustavo na fazenda. Bruno fica muito preocupado pela aparição de Gustavo na fazenda e avisa ao homem que contratou para matá-lo que poderiam estar em perigo se Mercedes vê-lo. Ele se oferece para terminar com o que começou e se oferece para dar um fim em Mercedes também. Bruno fica pensativo. Miguel é encontrado e levado para a fazenda. Miguel chega na fazenda e enfrenta Rogério. Ele pergunta por Ana Paula, mas Miguel lhe confirma que ela fugiu e o acusa de ser um assassino. Rogério não consegue controlar sua fúria e bate com o chicote. Rogério diz a Maria que Ana Paula acredita que se casou com um desgraçado e que vai provar que ela está certa. Rogério decide colocar barras no quarto de Ana Paula. Vanessa e seu pai ficam sabendo que Ana Paula não está na fazenda. Mais tarde, Rogério pede a Davi que vá para a fazenda. Davi chega na fazenda com o objetivo de convencer Rogério a não desistir de investir no negócio de boca do céu. Mas Rogério lhe diz para informar seu advogado que faça o necessário para que Miguel volte para a cadeia. Este não entende sua atitude. Vanessa diz ao seu pai com um tom irônico para irem embora, pois Rogério deve estar se sentindo muito mal porque foi abandonado pela esposa. Ele se surpreende. No capítulo 39, quinta-feira, 30 de maio, quando Cintia acusa Rogério de ter sido um tonto por ter sido usado por Ana Paula, Rogério tenta chicoteá-la, mas Elias se coloca na frente e recebe o castigo. Durante o café da manhã, Vanessa questiona seu pai sobre a repetida preocupação pelo bem-estar de Ana Paula. Ele diz que essa moça é mais uma vítima de Rogério. Ela deixa claro que isso não lhe importa. Ana Paula, junto com Marquinho, consegue voltar a São Gabriel. Por outro lado, Ana Paula mostra o mar a Marquinho e lhe conta que esse lugar lhe traz muitas lembranças de Gustavo, seu ex-amorado. Gustavo volta à boca do céu e aproveita para visitar os pescadores. A pequena Melina lhe pede que a leve para a praia. Por outro lado, Rogério ameaça a Rosaura, dizendo que vale tirar a casa onde ela vive, o dinheiro que lhe dá mensalmente caso Ana Paula não volte a viver com ele. Ana Paula e Gustavo se reencontram em boca do céu. Ela fica chocada ao saber que ele está vivo, enquanto ele a olha com desconfiança. Os dois se beijam. Davi pergunta a Cintia se terminou com ele porque há outro homem em sua vida. Ela responde que não. Davi diz que se somente usou ele, nunca vai perdoá-la. Ana Paula e Gustavo dão suas versões dos acontecimentos do porquê estiveram afastados durante todo esse tempo. Contudo, Gustavo não acredita no que Ana Paula conta. Na Fazenda do Forte, Cintia conversa com Vanessa que Gustavo teve uma namorada a quem amou muito e não entende que tipo de mulher pode abandonar um homem como ele. Rogério desabafa com Maria, chora desconsoladamente porque está muito apaixonada por Ana Paula, mas ela ama outro homem. No capítulo 40, sexta-feira, 31 de maio, Ana Paula procura a ajuda de Firmino e ele lhe conta o quanto Gustavo sofreu. Bruno procura Rosaura e ela, histérica, o acusa de tê-la traído ao levar as coisas de Gustavo para a Fazenda de Rogério, para separá-lo de Ana Paula. Gustavo procura Ana Paula no hotel onde está hospedada na Boca do Céu. Ele conta que, numa ocasião, tinha encontrado com sua tia Rosaura e ela não lhe deu informações de onde encontrá-la. Pelo contrário, pediu que se afastasse porque já estava namorando o outro. Bruno e Rosaura planejam ficar com a fortuna de Rogério. Gustavo informa a Ana Paula que vai dar a oportunidade de refazer sua vida com outra pessoa, porque ela está morta para ele. Ana Paula chora desconsolada. Uma tarde, Ana Paula e Marquinhos caminham pela praia de Boca do Céu. Nisso, vem Gustavo e Carmen abraçados. O rapaz percebe a presença de Ana Paula, mas não solta Carmen. Maria fica sabendo que Elias está apaixonado por Cintia. Gustavo diz a Carmen que não quer machucá-la, mas ela responde que estar perto dele não lhe machuca e que prefere sair machucada do que não tentar. Enquanto isso, na Fazenda do Forte, Maria pergunta a Cintia o que existe entre ela e Elias. Vanessa procura Rogério e lhe diz que, para seu bem e o bem de Cintia, espera que Ana Paula não volte nunca. Por outro lado, na Boca do Céu, Carmen enfrenta Ana Paula e lhe pede que deixe Gustavo em paz e o deixe ser feliz com outra mulher. Ana Paula pergunta-se com ela. Carmen confirma e assegura que Ana já perdeu sua chance. Frederico encontra Ana Paula e a ajuda. Cheio de rancor, Rogério quebra um porta-retrato com uma foto do seu casamento com Ana Paula e diz que ela vai pagar. E aí, pessoal, gostaram de mais uma novidade sobre a novela Aquina Podia Amar? Deixe aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a novela, tá certo? Se inscreve no nosso canal e não esquece de acesse nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!